Olá pessoal, sou Lucilene Maciel, participo dessa antologia poética Barra dos Baianos. É uma antologia que reúne 50 poetas do território de identidade de Bacia do Jacuí. São 50 poetas e uma paixão, a poesia. É uma satisfação muito grande poder participar, além de autora, mas também fiz parte da coordenação como articuladora com Eric Rios e Adina Santos. Esse projeto tem a iniciativa de Ivan de Almeida, através da Código Editora. Hoje será o lançamento desse livro, dessa antologia poética, no canal do YouTube da Código Editora, às 19h. E eu espero você para prestigiar o trabalho dos poetas da Bacia do Jacuí. Grande abraço!